agora falando em comida vamos tocar agora na gastronomia a comida russa que você curte o que você gosta o que eu gosto, arroz e feijão não, comida russa eu já te cozinhei já cozinhei feijão feijão, sim você me contou uma história sim, sim Cristina cozinhou feijoada depois também provaste, gostaste muito falaste, oi que bom na nossa casa em Moskowski eu levei pra casa uma vez, quando sua mãe veio eu levei uma panela pra casa como que chama aquela comida maravilhosa eu não estou a me lembrar feijoada branca parece uma feijoada feijoada ou cachupa maravilhosa eu cheguei em Angola eu já falei, eu quero cachupa vocês tem cachupa ou você é a primeira vez é a primeira vez que eu come lá é a feijoada só que ok mas tem uma parecida minha mãe fazia também que fazia com não lembro mas a cachupa é de milho sabe, a cachupa é de milho e feijão a minha velha fez foi de milho e feijão gostaste? sim a minha mãe ela cozinha muito bem demais demais eu fiquei comendo a semana inteira a semana inteira então lembro que eu falei Bill Water quando eu vim pra cá eu sempre quis tentar me adaptar ao lugar né sim pra não sofrer tanto então eu comia tudo ok tudo que vinha eu comia eu só não gosto de poxa não gosto por isso que nós aqui trouxemos convidados eu posso comer uma vez uma vez eu como mas comi duas vezes semana duas semanas até eu não gosto também cada dia comer alguma coisa né assim comida tradicional aqui mesmo sempre a mesma coisa grítica eu gosto o que? grítica 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 eu também gosto grítica mas eu faço nem eu faço arroz faz muito cebola alho eu não sei mas grítica em português vocês também tem tem mas a qualidade mesmo daqui também não é não é tão normal brasileiro comer aí é? eu nunca comi no Brasil ah nunca comeste no Brasil também em Angola eu comi grítica é mesmo aqui foi mesmo aqui eu queria até pôr a foto depois não tava pensando aí tem essa comida como que é o nome que o Cacau falou que não gosta eu vi tem uma história engraçada com essa conta aí conta aí a história qual foi eu também não gosto não e aí a Natália pegou comprou foi no mercado e comprou não é isso daí né e ela parece uma geleia não é isso? parece uma geleia e no Brasil minha mãe fazia muito aquelas canjas sabe canjas de galinha? claro até com o pé fazia canja canja com uma sopa mas com de galinha mais com as partes gordurentas com as partes que tem mais gordura da galinha lá no Brasil usava pé usava coxa usava tudo e ficava aquele aquela canja aquele óleo e quando congelava ela ficava que nem a geleia e aí quando ia comer você esquentava ela e aí tava lá ela pôs na geladeira e aí eu fui e peguei ela não tava em casa peguei pra comer falei tem isso daí pra comer não sei nem o nome aí eu fui lá peguei coloquei pra esquentar fiz uma sopa comi muito bom como você comeu eu falei fiz uma sopa e comi com pão caramba história engraçada quer dizer o haladjes ficou garieto a canja virou a canja da minha mãe porque se fomos a ver o haladjes é uma canja aquilo ali é uma canja é uma canja só que é gelada fica assim gelatina e as vezes o pessoal põe cenoura em cima na camada põe maionese sei lá foi engraçado mas também grande diferença quem cozinha essa comida ah não eu já comi isso no Egito também uma vez eu também não gosto muito eu não gosto eu já falei até ontem eu não tenho uma gelatina falei que eu depois até pra gostar tive que pôr mostarda pra sentir o gosto da mais da mostarda do que a própria gelatina gelatina eu também não gosto mas eu não falo sobre só haladjes eu falo sobre toda comida da Rússia toda comida da Rússia sim não só da Rússia tem grande diferença quem cozinha assim não isso em qualquer comida porque tem as pessoas que bem cozinha do bors que você não gosta muito tem pessoas que cozinham muito bem tem beiro eu acho ok e agora se formos a falar daqui sabe quando estamos aqui no canal Bilionaire Beats é de música a música que sabemos eu sei que a cultura do Brasil é grande tem uma Angola já falei isso ontem tem uma grande influência mas agora a música russa o que você acha daqui da música russa ou mesmo a própria tradição vamos falar ainda da música eu gosto muito dos rap apesar de não entender tudo eu gosto muito dos rap da Rússia da levada deles acho que casa muito com o estilo mas tem músicas aqui que não dá pra não dá pra consumir agora eu até gostaria de te perguntar mas o estilo do rap que você gosta mais é old school ou new school ou aquele rap mais antigo porque tem aquele grupo casta de Rostov um grupo basta se você me falar de nome eu não vou saber de nenhum aqui eu acho que é old school os mais antigos ok muito bem que hoje agora tem mais o trap sim tem o trap que é muito bom também sim é muito bom também gosto da nova geração também gosto e se formos a falar da cultura em si num modo global o que que você gosta daqui da tradição russa o que que a tradição aqui por exemplo banho você gosta de banho o banho rosto esse ficar ali no sítio quente eu fui uma vez eu fiquei querendo bater num cara não mesmo você tem que deitar e ele fica com uma folha batendo cada vez que ele bate vem aquele o bafo do quente demais ia ficar acho que 5 minutos não quis mais hoje não hoje eu vou para a sauna depois de um treino bem pesado eu geralmente vou para a sauna já senti um grande alívio mas eu gosto mais daquela sauna não sei como chama de vapor tem a sauna tem a sauna tradicional tem a banha e tem aquela que é de vapor lá no nosso fitness no magneto você só entra só entra o vapor não é aquele calor mesmo não é quente também mas é molhado é molhado tipo a vlagem turística banha banho turco ok eu estive na turca nunca fui não sei morei na turquia acho que 3 anos sim morei fui 3 anos para lá e tem escola lá também minha escola também bacana também em estambul tá bom então se formos a ver quantas escolas que você tem as filiais eu tenho em Angola e algumas províncias da África que estão muito felizes com o trabalho da galera lá tem um trabalho no Cazaquistão também um trabalho pequeno ah querias dizer os países da África tem gente em Angola e alguns países da África não país não é província né Angola chama província em Angola províncias de Angola isso ok só ali na região da galera que fala português ah eu pensei que também na África em outros pontos em África tem muita gente querendo entrar tem muita gente que entra em contato comigo mas eu falo não porque eu pego controle então se eu não puder ir lá ajudar né e geralmente eu cobro o cachê pra ir no evento tudo isso né na África eu cobrei mas quando eu cheguei e vi a situação eu acabei deixando minhas coisas lá né pra ajudar a minha galera pra ajudar a galera atenção de roupa essas coisas né e falei não precisa pagar não essas coisas porque e irei de novo do mesmo jeito se eu puder ajudar eu vou ajudar ajudar mais muito bom né e Cazaquistão tem o Istambul Istambul trabalho tá muito bem lá em Istambul também tem o na Crimeia aqui né na Baixada da Rússia sim 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 também um trabalho muito bom tem no Brasil trabalho né e e eu acho que é só ok não já é muito já é muito sim muitos locais mas é porque eu não quero eu não quero eu não quero perder essa essência de família ok né de ter o controle ali de estar junto ali com o pessoal porque depois fica só um business e você depois perde aquela identidade cultural e aí ok perde né a essência ok e agora e as pessoas que ficam em Iagiri você como é que fez aí é praticamente como uma empresa uma franquia né que você fica ali ali tem uma pessoa que fica controlada eles tem que me levar duas vezes por ano sim né eu não cobro fundão que os pessoal geralmente cobra né todo ano tem que pagar aquilo aí não me leva um ano leva duas vezes por ano pago meu cachê acabou né tem que fazer seguir as regras que eu passo sistema de aula todas essas coisas né sim pra ter uma identidade um padrão sim 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 muito bom muito bom mesmo valeu eu tô sempre viajando e não só viajando nas minhas escolas né viajando em outros grupos também em outros grupos e também a ver em outros locais também pra subir né outros quer dizer pensas expandir né em outros pontos também aqui da Rússia sim quero fortalecer quero deixar bons capoeiristas aqui na Rússia né quem sabe amanhã depois viajar e deixa eu falar então se eu trabalhei ok porque também se formos a ver se formos a ver na Rússia só tens aqui mesmo aqui em Moscovo e em Crimeia falaste isso aí mais onde aqui em Crimeia mas esse é o motivo porque assim tem muita gente querendo entrar tem muita gente que toda vez me escreve tem alunos que vem e eu falo porra converse com o seu antigo professor pra ele falar comigo antes eu ponho um monte eu ponho um monte de obstáculo pra que eles não venham ok né porque filho dos outros é filho dos outros ok só quando eu sinto que realmente a pessoa quer quer realmente fazer parte da família e tudo isso aí eu dou um espaço aí ele fica um ano e fica um ano em como se fala em adaptação ok ele pega uma graduação se ele for professor graduado ele pega uma graduação de adaptação e ele fica um ano aí durante um ano nós resolve qual a próxima graduação pode ser menos ou a mesma ou mais um ano de adaptação ok acabou a pergunta então vou te fazer essa pergunta isso que eu queria te fazer porque eu te fiz essa pergunta mas você fugiste não foste lá naquilo que eu queria sobre os cinturões falaste dos 5 anos fugiste você deu a cabeça boa eu sou bom eu já te esqueci aí dos cinturões você estava falando eu queria saber os cinturões tem um cinturão preto qual é o último grau dos cinturões qual é o branco na minha escola é o branco é o branco é o último é o máximo que você já é o mestre dos mestres é o mestre a corda branca ok é a última graduação tem outras escolas que já é diferente que o branco é o primeiro que é o crua que eu sei que geralmente até no jiu jitsu que eu treinei o branco foi o primeiro você passa pelo branco até mesmo o shikimono que nós estamos a lutar era o branco o nosso é o contrário nossa escola o branco é a última corda última graduação e a primeira a primeira é verde na nossa escola só que se for falar de graduação de cores nós vamos ficar aqui até amanhã porque cada escola tem a sua não, da sua escola eu quero saber do teu método e por que as cores da nossa bandeira as cores da nossa escola é as cores da bandeira pela confederação antiga do Brasil teve dois sistemas e a nossa a mais nova que é muito velha sim então nós seguimos esse fundamento primeiro nós seguimos porque o mestre Gleimão sempre bateu o pé que tem que ser as cores da bandeira então o primeiro é o brasileiro perve perve jolte trite sim eu vou tentar falar o jair russo o primeiro é o amarelo o segundo o verde não primeiro o verde amarelo azul verde e amarelo e aí vai trançando vai trançando as cores vamos começar a trançar porque já está no degrau então são quantos degraus até chegar no branco quantos degraus? 12 caramba fora das crianças tem mais tem mais peraí tem mais 6 de crianças ok que a criança pega que é só a ponta pintada é só a ponta ok caramba mas é estímulo para eles né sim eles pegam aí quando eles ficarem com 12 anos eles já se consideram adultos na minha escola né já pegam a graduação de adulto e e aí ele faz uma avaliação aí ele pode ir para a primeira segunda, terceira né então eu assim para treinar eu que já estou aqui com uns 40 anos para chegar até no cinturão branco estou fodido a minha escola lá a minha escola nossa escola na África ela começou com vocês que vieram os angolanos que vieram estudar aqui ah ok e eles vieram e começaram a fazer parte da minha escola da minha aula pegaram contato já tinham treinado capoeira na África e tinha já tinha um grupo lá né de capoeira inclusive que tinha um grupo que um brasileiro fez os caras pagarem a passagem tudo isso aquilo comprar tudo e não foi e ficou muitos anos com esse brasileiro ok algum tempo com esse brasileiro e aí meus alunos daqui foram para lá falaram do meu trabalho e a galera curtiu curtiu e começou começou a fazer um trabalho junto conversando conversando um ano caramba um ano um ano de acordo é difícil fazer o acordo contigo e aí depois eu fui depois de três anos lá caramba depois de três anos eu fui ok eles conseguiram fazer uma vaquinha tudo eu ajudei também quer dizer como que se chama não quer dizer não mas eles se conheceram aqui sim temos três três angolanos o Adú e teve outros também mas o Adú é mais um que fez mais contato ok ele falou não galera da África tem de conhecer ok bilionário bit bit podcast bilionário bit bit podcast podcast bilicast podcast bilionário cast bilionário bit bit podcast yeah